A live será neste sábado, início previsto para as 20h e término às 22h, pelas mídias sociais da Casa Missão SOS Vida. O Facebook aqui da Missão SOS Vida, né, Facebook também aí dos amigos aí do Zaqueu, do Luciano, né, que vão estar divulgando aí junto, né, e pelo YouTube, pelo canal do YouTube também da Missão. Perfeito, então, todo mundo convidado e pode doar qualquer valor, César, será bem-vindo. Isso, qualquer valor, né, então quem também não puder ajudar com valor, se quiser fazer alguma outra doação de alimentos ou de roupas aí, pode deixar na paróquia São Pedro que a gente pega lá. É mais uma ação para investimentos e melhorias no espaço onde vivem os acolhidos. No resgate de vidas, né, de ajudar essas pessoas aí que se encontram em situação de rua e dependência do autodrome, né, e essa ajuda tem como objetivo aí na melhoria do nosso acolhimento, né, nós já há alguns meses acampamos a ideia de melhorar o espaço físico para quem chega da rua, né. A finalidade do que for arrecadado é o pagamento da cobertura deste espaço. Quem estiver acompanhando a live solidária terá duas alternativas para fazer a doação. Uma conta para que as pessoas depositem, né, e também vai ter ali o QR Code que vai estar passando na televisão, no celular, para a pessoa poder fazer a doação por ali também, né. Então, vamos lá.